A Ubisoft não terá estande na BGS, onde você vai encontrar os incríveis jogos da Ubi durante o evento. Como vivem as pessoas que acham que não teremos um palco de jazz dance nessa feira? E do que se alimentam essas pessoas sem esperança? Hoje, no Ubi Repórter. Boa noite! Tá no ar mais um Ubi Repórter e a gente vai mostrar com exclusividade para você, nosso querido telespectador, que apesar dos boatos, nós teremos 5 jogos da Ubi na BGS desse ano. Tamo ao vivo com o nosso repórter diretamente do evento, é com você, Michael Schmanes. Oi, oi, não, vamos começar agora. Opa, tamo aí. Você pode não saber, mas vai ficar sabendo agora. Infelizmente, nesse ano 2019, a Ubisoft não tem um estande próprio aqui na BGS, mas não é por isso que você vai deixar de encontrar os jogos pela feira. Então, nesse vídeo aqui, você vai descobrir aonde encontrar o universo dos jogos da Ubisoft pela BGS 2019. Vamos dar esse rolê. Começando aqui pelo estande da Microsoft Xbox, você vai ter Just Dance no palco aí, em horários muito incríveis, que você vai ver aqui, todo o programa, no Mais Informações desse vídeo. Além do palco, que vai ter Just Dance, vamos ter também aqui, olha, vocês estão sentando pela feira aqui ao vivo, uma coisa incrível aqui. Meu Deus, quanta gente bonita, quanta gente animada, quanta gente querendo jogar. O incrível Ghost Recon Breakpoint, que você vai ter aqui oito bots para você jogar em modo PVP, com seus amigos, contar seu time e largar o aço. Então, você encontra Ghost Recon Breakpoint aqui também, no estande da Microsoft Xbox. Vamos pro próximo. Como você pode sentir pela musiquinha aqui no estande da Warner, também vai estar rolando o palco Just Dance. Além de Just Dance no palco, que vai começar exatamente agora, queremos também o campeonato entre influenciadores de Microsoft Game, onde você não pode perder, influenciadores incríveis, de milhões de sectores do Instagram, YouTube, no Facebook, e é isso aí, e vamos pro outro estande. Irmão, que teco, que estratégia, você viu ali? Ah, já começou, meu Deus, desculpe, estamos aqui no estande da Acer também, na parte da Predator, onde você encontra Rainbow Six também, mais um jogo da Ubisoft espalhado pela VGX 2019. São quantas estações? São 10 estações, e você também vai poder jogar com a sua galera online aqui. Então, a versão do Rainbow Six está rolando aqui, tem todos os operadores, os operadores mais recentes, missões, mapas mais recentes, enfim, é só ver e se divertir, ok? E com uma máquina incrível, né? Ô, o patriota ali, beijo, amor, te amo. É um danado ele. E aqui no estande do Facebook Gaming, você também encontra o Ubisoft em forma de show, vai ter o show do Just Dance, show especial, com galerinas, personagens, mas tem horário marcado também, que você vai encontrar aqui na descrição, tá bom? Vai ser espetáculo aqui, olha o tamanho, olha o tamanho dessa tela, olha o tamanho desse palco, Facebook Gaming Just Dance, é só amor. E no estande da Legion, o bairro novo, também tem o Rainbow Six campeonato naquele palco, incrível ali, todos os dias. Então vem aqui também, até mais. Então é isso, encerramos esse vídeo por aqui, você já tem as dicas, as melhores dicas para encontrar o Universal Ubisoft aqui na BGS19. Eu vou ficando por aqui porque eu tenho que curtir, né? Afinal, tem Ghost Reader no sistema Microsoft, tem Just Dance, Multilugar, e é isso. Vamos zoar, até amanhã com um novo vídeo do Pantão Ubina BGS.